Galera, o mundo da música é o nosso marketplace de instrumentos musicais na internet. São mais de 8 mil produtos originais de mais de 20 revendedores oficiais, ou seja, pensou em instrumentos musicais? Cara, vai no mundo da música, tem link na descrição desse vídeo. Gente, eu queria cumprimentar todo mundo aí, Ed Laúde na área, estamos aqui na X5 Music de novo, nossa segunda casa aqui em São Paulo, e eu estou hoje com o Márcio Teixeira aqui, presidente da Orde dos Músicos no estado de São Paulo, esse cara incrível, que eu estou tendo uma incrível felicidade de conhecer, e cara, que bom ter você aqui. Ed, eu quero agradecer, para nós é uma honra, para a Ordem dos Músicos é uma honra ter, eu creio que através desse vídeo a gente vai chegar em cantos que a Ordem nunca teve uma abrangência tão grande, pelo belo trabalho que o Ed tem, você tem a minha admiração e o meu respeito, Ed. Obrigado, obrigado, cara. Porque falar para músico, falar de cultura, tem que ter amor. E, ó, para você que está assistindo, no papo que eu tive aqui já com o Ed, ele faz porque ele ama. É verdade. Ele fala de equipamento, não é por dinheiro, é porque ele quer que você tenha um bom equipamento, que você agregue para a sua carreira musical, para a sua carreira de produtor, para você que toca na igreja, você ter um bom, você... Hoje nós temos um canal direto e correto do que a gente precisa e, bom, é uma coisa que... do divino. É, a verdade é o seguinte, informação é poder, né? É, é isso aí. Às vezes a gente tem umas coisas que podem ser usadas e não sabe. Um exemplo legal disso é o Márcio, porque eu conheci o Márcio através do Lucas Canieri. Beijo, Luquinha, estamos juntos. E o Lucas vem falando há algum tempo comigo sobre o Márcio. Eu falo, cara, a Ordem dos Músicos de São Paulo mudou, está sendo feito um baita trabalho e eu adoro ver gente enganjada. Legal. Tem tanta militância ruim hoje na internet, negativa, eu acho que está na hora da gente começar a movimentar alguma coisa em prol dos músicos. Quando o Lucas falou sobre você e sobre o trabalho que você vinha fazendo e como é importante esse trabalho, eu falei, cara, assim como músico, tá? Claro, claro. Fazendo a catarse, tirando o elefante da sala. Que bom que a Ordem dos Músicos precisa se mover. Porque o músico às vezes tem esse ranço, né? Ah, a Ordem dos Músicos não ajuda em nada. Nunca fez nada, né? Durante 45 anos a Ordem ficou omissa. Sequer o músico tinha acesso à Ordem. A verdade é essa. A verdade é. Estou falando como um músico. Porque eu sempre paguei a minha anuidade, porque o documento da Ordem é o que comprova que eu sou um profissional, Ed. Você tem várias formas. Existem duas formas de você comprovar que você é um profissional. Ou diploma ou carteira da Ordem. Então eu sempre paguei independente das questões. É, na verdade o diploma diz mais que você tem formação. Justamente. Profissional é se você tiver a carteira da Ordem. Justamente. Você vai abrir uma conta no banco. Você vai fazer uma viagem. Primeira pergunta que fazem. Cadê o... Que comprova que você é um profissional? Você pode abrir um vídeo. Então chega na Federal e fala, abre o vídeo. Fala, ó, aqui ó. Tem vídeo meu tocando no YouTube. Ele vai falar, tá. Você pode ser um robista. Né? Então, eu sempre levei muito a sério. Eu sempre fiz questão de ter... E garanto pra você que abriu muitas portas. Porque quando você fala em tocar no exterior, a primeira coisa que é pedido é o número de inscrição. Não, e outra coisa também. Não só tocar no exterior. Você vai fazer uma viagem. É. Você vai tocar, sei lá, numa igreja. É, na igreja não precisa de uma inscrição? Talvez não. Mas pra você levar seu instrumento, se você tiver a carteira da Ordem, facilita muito mais. Justamente. Pra você comprar um instrumento, trazer com certo desconto no imposto. Se você é um músico com a carteira da Ordem, facilita. Sim, até na migração, eu estou falando de relatos de vários músicos que passam pela Ordem e falam. O cara, ele vem com um instrumento, o Ed, um teclado, uma guitarra. A hora que o policial federal pergunta, né? O cara, o que é isso daí? Ferramenta de trabalho. Ah, é? Cadê o seu número de inscrição? Cadê a sua carteira da Ordem? Prova qual é a ferramenta de trabalho, é. É uma forma. Então, mas durante anos, a Ordem nunca fez nada. Tinha sempecilho, né? Tinha, sempre tinha. Mas aí, foi coisa de gestores antigos. Eu estou aqui pra falar do nosso futuro, da agora e do futuro. Em três anos, eu garanto pra você que a Ordem mudou. Não, eu tenho ouvido dos amigos em comum. Eu sou do Rio, né? Estou aqui em São Paulo hoje. Mas tenho ouvido dos amigos em comum isso, com certa frequência. Inclusive, que vocês estão ajudando com o Cesta Básica em período de pandemia. Sim. Eu falei, cara, eu sinceramente, Tamás. Claro. Estou falando aqui na sua frente, na frente da nossa audiência. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar disso. Legal. Da Ordem dos músicos intervindo. Quer dizer, intervindo, talvez sim. De uma forma, às vezes, até negativa. Mas ajudando. É. Você falou uma coisa e é verdade. Não tem um músico que a gente encontra que fala assim... Pode deixar o microfone pra você. Não tem um músico que a gente encontra que ele fala assim... Ah, uma vez um fiscal foi lá no baile, queria tomar meu instrumento e era um desserviço. Antigamente a Ordem era um desserviço. Então, eu sou dessa época. Eu lembro muito dessa época. O cara chega na igreja, por exemplo, assim... Ah, não tem carteira, vai parar. Não vai ter... Não, e multava o bar. Errado. Aí o cara nunca mais te chamava. Errado. Não tem um prejuízo pra ele. O trabalho da Ordem era chegar no dono do bar, conscientizar a contratar um músico profissional e pagar um valor moderado, um valor cabível ao espaço. Por que um bar com 5 mil pessoas, um show com 500, o cara quer pagar um valor mínimo? Então, era um serviço de... A Ordem nem poderia fiscalizar. Era um serviço de conscientização só. É, assim, eu sou de uma época, a gente com 22, 23 anos, a palavra delegado da Ordem do músico era muito pejorativa. É muito. E posso falar? Era muito pejorativa. E posso falar? Era um desserviço porque sequer eram conselheiros da Ordem. Sequer. Era a famosa carteirada. Então, eu acho que assim, graças a Deus não existe mais esse poder de fiscalização e nem obrigatoriedade. O músico, ele vence se ele quiser ter o número de inscrição. Mas foi um desserviço. Vou falar pra você. Desde quando eu entrei na Ordem, quando o músico procura aqui, ele é bem atendido e a gente tem que resolver o problema dele. Pô, eu quero fazer inscrição, eu tenho esse valor, eu vou fazer um show lá, vou receber menos, a gente tá aqui pra ajudar. Porque é como eu gostaria de ser tratado. Claro, você é músico também, né, cara? Então, outra coisa. Ed, como iniciou a pandemia, olha que começou a questão da pandemia, eu fui o primeiro a parar o trabalho. Porque eu toco. Na semana da pandemia, início, já começou a chegar e-mail de músicos. Na primeira semana. Olha, o que vocês vão fazer? Olha o que eu já fiz. Que legal. Antes da pandemia, antes, olha o que começou, Ed. Eu já fui na iniciativa privada. Eu já fui mandando ofício pra empresa, pra empresários, pedindo cesta básica. Que eu sabia... Fez um ano já, né, Márcio? Fez um ano. E fora isso, não, não é só cesta básica, não. Eu comecei a mandar ofício pra Secretaria de Cultura aqui do Estado de São Paulo. Sim. Pra... Vou falar prefeito, vice-prefeito e os músicos. Comecei. Então, não é só cesta básica, não. A nossa classe foi diretamente atingida. Foi diretamente. Com isso, vieram... E vou falar pra você, não tenho vergonha normalmente de falar não, porque eu servi a minha categoria. Eu pego o meu carro, encho o meu carro de cesta básica e saio entregando aqui no Estado de São Paulo. Que isso, cara. Tem um conselheiro que pega aqui, não vou citar nomes pra não esquecer ninguém, mas tem um monte de conselheiro para o carro em frente à ordem, vai entregar cesta na Zona Leste, vai entregar cesta na ABC. Tem músico famoso fazendo isso. Tem músico famoso que chega ali, lota o carro e vai levar. Pra igreja, pros músicos da igreja. Então, desde quando começou a pandemia, eu tenho feito com muita dificuldade. Uma coisa que você me falou, que me sensibilizou muito, aqui em off, queria que você falasse pra nossa audiência também, você falou que até músico não tem inscrição. 99% das cestas básicas que nós estamos distribuindo é pra músico que nem inscrito é. É músico que, de repente, tocava ali num bar, num boteco, não tem carteira, não é momento de perguntar qual que é o seu número de inscrição. Irmão, você é músico? E agora, Ed? Opa, parabéns. Deus tem nos abençoado tanto que a gente tá atendendo agora técnicos e holds também. A galera da graxa, a galera da graxa tá lá, ó. Para uma fiorino lá em frente à ordem e a gente carrega 15 cestas básicas pra levar um pro estacionamento, ponto de encontro, pra entregar pra equipe inteira. E detalhe, pra artista famoso, tá? Holds e técnicos de som. Holds e técnicos de som e músicos e artistas famosos estão retirando cesta básica na ordem. Ou seja, eu me vejo nisso como se eu também passei essa dificuldade. Então, acho que o mínimo, o mínimo que nós temos que fazer... E, ó, gente, não parei por aí, não. Porque agora eu tô cobrando as autoridades. Agora eu tô fazendo contato com o vereador, com todo político que passou por lá, falou, ó, Bê, você quer ajudar a ordem? Então, agora é o momento. Ajuda a categoria. Tô pedindo um auxílio pra gente poder fazer live, Ed, pro músico poder receber um dinheiro. Eu me coloquei totalmente à disposição, viu, galera? Vou incomodar os amigos aí, pra gente fazer live aqui na Hora dos Músicos de São Paulo. Live solidárias, que possam ajudar os nossos amigos. Ajudar a categoria. Reverte em cesta básica, em ajuda. Aliás, eu vou aproveitar aqui, pintou tanta dúvida agora, pra perguntar pro Márcio, mas eu vou aproveitar aqui o incêndio e dizer, por exemplo, a Hora do Rio também, eu queria entrevistar. Mauro Almeida, Mauro Almeida logo logo. Mauro, vem aqui no Talk Back Podcast comigo, que vai ser um prazer. Você faz essa ponte pra gente? Claro, o Mauro Almeida é uma referência pra gente no Brasil. Acho que as maiores produções aqui do Brasil, de sertanejo, de muita gente... Acho que, não sei se a Lina, ele produziu também. É Mauro Almeida. Mauro Almeida. Mauro, vem aqui, cara. Vai ser um prazer ouvir você também. Vou trazer ele. Eu acho que esse é o momento que os músicos querem, sabe? Saber o que está sendo feito. E se a gente tem uma audiência, tem um espaço, dar voz a essa informação, é uma questão de consciência pessoal. Tá, eu queria fazer algumas perguntas pra você. Claro. O que a categoria hoje tem de certo que a gente sabe? A gente sabe que a pandemia está aí, que os shows não vão voltar assim, não como eram nem tão cedo. Se voltar vai ser aos poucos. Já começou as vacinações. Eu, por exemplo, já fui vacinado com a primeira dose, a Lídia também, minha esposa. Mas e aí, como é que funciona? Você acha que nós vamos ter um terceiro lockdown? Olha só, uma coisa que tem que deixar bem claro, e é a informação. Sim. Em nenhum momento, aqui no estado de São Paulo, ou outras regiões, saiu um ofício, lá na documentação, falando assim, ó, proibido música ao vivo. Sim. Um estado ou outro tem, porém, nós não temos proibição de trabalhar, Ed. A proibição é a aglomeração em um bar. Por quê? Tem alguns donos de estabelecimento que eles falam assim, ó, não, eu não posso colocar música ao vivo agora não. Pode. O que você não pode colocar é lotar, é dado aquela porcentagem que é determinada pelo governo. É quarenta por cento a sessenta, você pode colocar voz e violão, o cara tocando. Então, eu falo isso porque muita gente já começou a trabalhar, graças a Deus. Eu já conheço um músico que tá destrinchando viagem pro interior de São Paulo, foi um músico de um artista hoje lá na Ordem, falou, não, a gente tá já fechando uma viagem pro próximo fim de semana. Não, eu vou pra Curitiba. O PG teve aqui ontem, entrevistei ele pro Talk Back Podcast, quando esse podcast for lá, provavelmente o do PG já saiu, e o PG falou comigo, já pintou umas duas agendinhas que estavam meio perdidas. Graças a Deus. Tá começando a voltar. Tá começando a voltar. Agora o que acontece? Isso não tira, eu acho que independente da vacina, nós temos que fazer a nossa parte. O músico, ele tem que estar consciente disso. Não adianta você falar, não aguento mais ficar em casa. Beleza, você quer sair pra trabalhar e trazer o Covid pra sua casa? Não adianta. Então, vamos trabalhar, gente. Uma bobagem aqui que eu vou falar, e vocês me socorram aí. A gente podia pedir uma ajuda pras marcas, porque esse é o momento que a iniciativa aprovada pode ajudar. De repente, por exemplo, tem aqui um espaço muito bacana na Hora dos Músicos de São Paulo, provavelmente nossos podcasts já vão ser feitos lá, até pra gente ajudar o Márcio a divulgar esse trabalho ótimo que eles estão fazendo. Mas assim, imagina a gente montar lá um sisteminha com uma, duas câmeras, uma placa de áudio, um notebook, rolando um OBS, pra que cada dia da semana, em horários que o Márcio e a galera dele vai estipular, os músicos possam ir lá e fazer uma live. Porque, pô, hoje você tem um YouTube com super chat, TikTok tá remunerando muito bem TikTok. Olha aí. Você streamar no TikTok tá dando um dinheiro maneiro. Agora parece que o Instagram vai começar a remunerar também naquele sistema de selos dele. Imagina, segunda-feira teve quatro lives lá, de cantores diferentes, só violão e voz, o cara foi lá e tocou. Aí tem um que é teclado e voz, tem um que é um um violonista e uma cantora se juntarem e vão dividir o valor que der. Porque daí tem um espaço parado lá. Se as marcas entrassem, poxa, uma plaquinha de áudio não é tão caro. Uma placa de dois canais. Ah, Ed, mas uma placa de dois canais pra uma banda não resolve. Resolve, sabe por quê? essa placa, essa placa, por exemplo, reconhece direto no celular. Aí eu vou, pego uma mesa, ligo todos os instrumentos, ligo a saída LR da mesa nessa placa e transmite. Imagina se na ordem dos músicos de São Paulo, do Rio, de Volta Redonda, de São José dos Campos. Ótima ideia. Sabe? Muito bacana. Talbaté. Se tivesse isso lá, o cara não tá conseguindo fazer bazinho, ele fala, bicho, me separa um horário aí. Porque, sei lá, o cara fez uma live e deu lá 600 reais, ele já livrou uma onça, cara. Com certeza. Com certeza. Eu acho que assim, e também é um momento do músico empreender, gente. É. Gente, você tem uma coisa, Ed. Eu tô falando isso pelo seguinte, eu acho que nesse momento as pessoas falam assim, ah, você que tocava no bazinho agora, é, dá um jeito de mexer com a internet. Mas agora que o cara tá sem show, como é que ele compra um celular bom, uma câmera boa, como é que ele compra uma placa de áudio, um notebook, ele não vai comprar, porque ele tá sem show, ele tá sem dinheiro. Então, se pôr as lojas de instrumentos musicais, se juntarem com as ordens, né, dos músicos que tem em todas as cidades. E, cara, vamos dizer que a loja não doe a placa, mas deixa lá. E deixa um vendedor, alguém operando, ou a ordem dos músicos tem um técnico, ah, o cara, fulano de tal é técnico de som e ele tá parado. Ele fica lá operando a live. Um vai ajudando o outro. Você acha que eu tô viajando? Não, eu acho que é cabível e vou mais. É o momento, gente, é um novo. A gente vai viver um novo cenário. Nós vamos viver um novo cenário. Tem que se reinventar. Eu vou falar uma coisa pra você. Ed, tem muito músico vendendo tudo que tem, o equipamento. Posso dar uma outra ideia? Quem me conhece sabe que eu sou um pocinho de ideias. O músico que tá me vindo aqui agora, que tá em casa querendo vender seus instrumentos. Se você consegue vender o instrumento, porque tem um monte de músico que te segue no seu Facebook, no seu Instagram, por que você não vende o instrumento de uma loja? Você vai vender o seu único ferramento de trabalho, vai numa loja e fala, escuta, quanto você paga de comissão se eu vender pra você um instrumento? Passa a tarde na loja testando o instrumento, vende o cara da loja te dá uma grana. Justamente, é uma coisa que não ocorre às vezes, eu tô aqui no X5 Music, parece brincadeira, eu cheguei aqui umas 10 da manhã, hoje, e o Márcio ia chegar às duas pra gente fazer. Eu passei a parte da manhã todo dia testando equipamento e filmando, fazendo review. E vendeu um teclado aqui. E vendi um teclado. E ele vendeu um teclado aqui, a hora que eu cheguei ele tava vendendo um teclado. no Márcio, porque, poxa, olha só, a X5 me deu um espaço aqui, me cedeu um espaço. Eu tô aqui a parte da manhã toda, ah, eu vou passear em São Paulo, eu vou comprar um equipamento. Não, eu passei a manhã toda aqui na loja, os vendedores me perguntavam as coisas, eu falava, o que que precisa? Não, eu respondo. Ah, Ed, por que você sabe tanto equipamento? Porque conhecimento é poder. Eu toco muito bem esse violão, eu queria demonstrar ele aqui. Posso fazer um vídeo e demonstrar? Se eu conseguir vender na minha rede do WhatsApp lá, você me dá uma comissão? Ah, Ed, mas o cara vai me dar 100 reais, você tá em casa não ganhando nada, cara. Vamos aproveitar essas ideias aí. Até me oferecer pro Márcio pra dar uma palestra de graça aqui em São Paulo. Mas sei lá. Pra quem quiser, o dia que o Márcio falar, velho. Ótimo, valeu. Eu venho de graça sem cobrar nem a passagem. Você que é músico de São Paulo, cobrem do Márcio. Pode deixar. Mas por favor, gente, procurem a ordem dos músicos. Se a gente ficar com esse negócio de, ah, ninguém vai me ajudar, cara, ó, reclamar é de graça. Mas não dá resultado nenhum. Se você vai lá e o Márcio não te ajuda, você fala, o Ed mentiu. Mas até você ter certeza, vá lá. Ótimo. Ó, eu vou embora porque o Ed falou tudo. Reclamar, tem muita gente, Ed, tem isso, fala assim, a ordem. Ah, a ordem é um bando de bandido. Uma vez em 1982. Não, às vezes fala assim, a ordem. Ah, não, eu não vou lá não porque os caras nem sabem que mudou, os caras não sabem quem são os novos conselheiros. Porque, sabe o que acontece? é mais fácil você dizer que não tem jeito porque se você disser que tem jeito, tem um ônus. É. Se eu disser que tem jeito, agora eu vou ter que dar um jeito. Às vezes nem escrito é. Mas eu chamo uns amigos, cara, a gente vai fazer uma palestra, dar soluções pra vocês, coisa que você pode fazer da sua casa. Quer ver um exemplo? Ó, falando bobagem aqui. Imagina. Essa vai ser a última dica de graça, o resto tem que ir lá no Márcio porque eu vou fazer uma palestra pra eles, tá? Uma live solidária, o que precisar fazer. Você tá em casa aí, tem dois teclados top, você vai vender um, né? Você tem um monte de timbre bom no seu teclado que o garoto iniciante nunca vai montar um timbre igual porque você tem 30 anos de pista, 30 anos de baile, você sabe montar o lead igualzinho do pessoal do barão e da pisadinha, você tem o metal igualzinho da música de não sei quem, vende os timbres, vende por um preço barato, cara. Faz um pack de sons aí, tem ideias de melhores, mas eu só vou contar na palestra que eu vou fazer lá com o pessoal da Oda de Moção Paulo. Não, vamos deixar a data, a próxima vinda. Por favor, Mauro, me chama pra fazer essa palestra no Rio também, que eu vou com todo amor e carinho de graça pra vocês, porque a gente tem que ajudar os nossos amigos agora. Então, e olha, aí que tá, ele disponibilizou a palestra, então músicos, o meu chamamento é igual o dele, sabe por quê? É muito triste, Ed, quando eu falo assim, eu consegui um workshop com Faísca, nós fizemos um Torelli Day com Viba Faveri, Eduardo Cubano e aparece 30 músicos, 20 músicos. Ainda adianta. Eu consegui uma palestra com o pessoal do INSS sobre a aposentadoria pro músico. Aí, ó. Ficamos três meses divulgando pro auditório, um cafezinho, consegui, fui lá no INSS, pessoal, vem, vamos falar de aposentadoria, vamos instruir o músico pro músico. Naquele vídeo que eu fiz sobre música não dá dinheiro, tá no card aqui, gente, aliás, aqui na descrição desse podcast tem todas as redes da Ordem dos Músicos de São Paulo, tá? Se a gente conseguir achar de Rio, também vou colocar pra você entrar em contato com o seu estado aí. Mas assim, vai ter tudo aqui, mas aqui também vai aparecer agora as redes da Ordem dos Músicos. Fiquem atentos, se é de São Paulo, fica atentos lá, não segue o Instagram dos caras, só isso. É o mínimo. É o mínimo. O que acontece, no dia da palestra eu passei vergonha, dei os cinco músicos. Ah, não. E outra coisa que eu vou falar aqui agora, que agora não vai ser um aviso, vai ser um puxão de orelha. Se você é músico aqui de São Paulo e você tem, sei lá, cinco mil seguidores que sejam no Instagram ou no YouTube, sabe, o mínimo de audiência, você é culpado disso. Porque nós, influenciadores, temos a obrigação óbvia de influenciar. Porque às vezes o cara não segue o Instagram da Ordem, mas você pode pegar o aviso da Ordem do Instagram dela e repostar no teu. se cinco influenciadores grandes repostarem o aviso da Ordem, o anúncio lá, tem um workshop com o Faís, que a gente, pelo amor de Deus, é o Faís. De graça. De graça. Foi sorteado o Pedais da Nux lá, tá? Sorteio de pedal, você não ganhou porque você não estava sabendo. Então agora você já vai fazer uma pausa nesse podcast e começar a seguir a Ordem do Música de São Paulo. Mas você que é influenciador, que você gosta do tio, que eu testo equipamentos, cara, por favor, chama para você é saber esse endividamento moral. Eu sempre vou repostar coisas das ordens. Você já viu no meu Instagram. A SSL lança um produto novo, eu vou lá e reposto. Porque eu sei que o garoto iniciante não segue a SSL. A Roland lançou um produto novo interessante, que eu acho que é interessante, eu reposto. Ah, quanto que a Roland está te pagando por esse reposte no story? Nada. Porque a Roland é uma empresa que sempre produziu conteúdo para a gente. A Stay, eu só endosso a Stay. Só que eles não me ligam e falam, Ed, reposta esse essa fotinha. Não, mas eu sei que o garoto que está começando e não sabe. Você que tem seguidores, que trabalha com internet, ouça esse apelo do tio e do maço aqui. Obrigado. Reposte os conteúdos da ordem dos músicos. Obrigado, porque eu acho que é o que precisa, é o que eu falo. Muita gente nem sabia dessa mudança, de falar, ah, nem vou lá. Eu não sabia também. Bando de, ah, não, os caras estão lá. Bom, gente, agora é de um músico falando para você que é músico, para você que é da cultura. É uma missão. O que o Ed faz é uma missão, gente. Ele precisa ganhar, ele precisa trabalhar e isso é um trabalho. Claro. É um trabalho que ele está fazendo e com excelência. Então, acho que cabe a cada um tomar essa iniciativa. Nem tudo é culpa da ordem. Claro, claro. O café ruim não é culpa da ordem, tá? Muitas coisas que aconteceram, a galera gosta de colocar muitas coisas nas costas da ordem, justamente. Então, não é. Faz a visita, o meu combi, ó, a minha sala fica aberta para os músicos. É, isso nunca existiu muito, Tá aberto. Qualquer músico que, eu quero conversar com o Márcio, tem mais. No mês agora, mesmo com a pandemia, fizemos um número limitado, Ed, prestação de contas de tudo que entrou e tudo que saiu da ordem. Isso é muito importante, Assembleia para os músicos. Aliás, eu vou falar uma coisa aqui, aí vocês embaixo nos comentários, larga o prego no tio, pode bater. Eu acho que se você não participa da prestação de conta, não pode reclamar. Concorda? Nossa, é isso aí, Ed. Ó, pois nós fizemos, todo ano, eu tenho feito Assembleia, prestação de contas de tudo que entrou, tudo que foi pago. Lá você vai descobrir quanto que a gente gastou com água, quanto ganha o presidente, que aí, eu vou ter essa liberdade de falar. Claro. Eu vi uma indagação assim, e outra, é colocada no site depois, tá? Se você entrar no arroba MBSP, você vai ver no site, e a gente já está colocando agora de 2020, retroativo. Qual que é o site? Eu pedi para a pessoa da produção botar aqui embaixo o site. Sabe o que aconteceu, Ed? Aí teve uma pergunta, seu presidente, por que que aqui no honorários você não colocou o valor que você recebe? Falei, porque eu não recebo há dois anos da ordem, por isso que não está aí no valor, tá? Mas é a prestação de contas está lá, lá você vê quando tem, quanto a gente gastou com papel, quanto pagou por funcionário, e quanto está devendo, porque eu peguei uma bola de neve lá, Ed. Quando eu entrei na ordem, eu tinha dívida de condomínio, e eu tinha um cartão corporativo no antigo gestor, que eu tive que pagar. Eu entrei com dívidas, e graças a Deus a gente foi pagando, e agora eu tenho um problema com o condomínio lá, mas estamos trabalhando, a casa precisa ficar aberta, eu preciso entregar a cesta básica. Hoje de manhã eu tive uma reunião com o secretário. Talvez não esteja nem acertando. Justamente, entendo. Ninguém está recebendo. Entendo, sabe? Então, está tudo, é tudo muito claro, é o que o Ed falou. Se você quer cobrar, então primeiro, o que mais acontece, Ed? Um domingo à noite eu estou em casa, toco o meu WhatsApp, um baixista, olha, quem me passou o seu contato foi o fulano e tal, mas vou falar uma coisa, eu não sou contente com a ordem, porque vocês, desse serviço, eu falei, você sabe que houve uma intervenção? Não. Você sabe que o caixote é com... Então você está chamando eu de bandido, o caixote, o Celso de Albino. Não, mas o caixote é meu amigo. Eu falei, ele é conselheiro da... Ah, eu não sabia. Não sabe um monte de coisa. Caixote, Albino Fantose, Cleberson Silva, todo mundo está lá. Então... Na verdade, você deu uma higienizada. E ainda estamos. E ainda estamos trazendo... É um trabalho de longo prazo, né? Eu acho que é assim, e são pessoas que quando vêm para conselheiro eu falo assim, ó, não tem dinheiro, mas você quer fazer a diferença? É. Tá? Caio Flávio, back in vocal do Zezé de Camargo, é conselheiro, está lá na ordem agora carregando cesta básica. Tá vendo, gente? Tá, Baldi Vieira que trabalha na Record, um produtor aqui em São Paulo. Mas eu tenho uma reclamação a fazer, cara. Pode. Eu me lembro uma vez que o Daniel Neves falou, eles estavam indo para São Paulo correndo igual um louco porque tinha uma lei que tinha lançado, eu não vou explicar agora que eu parecia que eu cometa alguma garfe, mas foi uma lei que parece que os compositores não iam receber direitos de música tocada na área comum dos hotéis. Se o cara tocasse uma música minha no hall de um hotel eu não receberia. Aí eu falei, mas como que eu não receberia? É, eu e a minha música tocando, né? Não porque os hotéis precisam de um incentivo para a cultura e para o turismo. Que eu não condeno, eu sou a favor de incentivar o turismo. Desde que para isso você não me dê uma garfada no meu dinheiro. Aí o Daniel Neves que é da na firma e que é um cara super antenado com as coisas, Daniel, queremos você aqui. Correu lá para Brasília com um monte de deputado mexeu, virou e conseguiu resolver o problema. Você vai conversar com os amigos que são compositores? O cara nem sabe disso. Aí quando o pessoal precisa mostrar força ou uma ordem dos músicos ou uma anafima e alguém fala assim vamos nos unir fazer uma assinatura aqui para o governo não tirar o nosso direito não sei do que. O músico não sabe. 30, 40 assinaturas acontece. A pessoa não entende que se todo mundo pensar assim o ganha perde daqui a pouco não tem um vídeo em português de nada compra o equipamento ali não serve e joga o dinheiro fora. O mesmo eu quero traduzir para a ordem dos músicos. Você não sabe que lei que te apoia que lei que não te apoia. Por exemplo, se eu fizesse agora um questionário aqui embaixo quem está por dentro de tudo da parte legal sobre o Covid e no que tange aos músicos? Eu tenho certeza que esse cara sabe e que eu não sei metade e que você também não. Se você não procurar o seu delegado o seu presidente da aula de música na sua cidade como é que você vai saber? Imagina, temos aqui o back vocal do Zezé como é que é o nome dele? Caio Flávio. Caio Flávio. Se você lhe der dicas de técnica vocal numa live? Posso falar? Ele fica lá no corredor da ordem quando os músicos vão buscar a sexta querem tirar foto com ele e ficam perguntando como é que você faz back como é que você grava no estúdio? Como é que você grava? Acontece muito disso. Albino uma vez por semana está na ordem. Agora na pandemia... Gente, quem não conhece Albino em fantose que pra mim é um baterista das estrelas. Ele é. Falou em gravação, Brasil. E hoje o Albino... Já faz um tempo já que eu troquei essa ideia com ele. Ele grava online, ele manda pra vocês... Entendeu? Então assim, eu acho que o músico que fica só sentado reclamando, ele não faz contatos, não conhece gente, ele não aprende. Você entendeu? Justamente. Justamente. E vou falar pra você, pela pandemia nós estamos trabalhando com agendamento. Mas mesmo assim aparecem os músicos lá que querem conversar com o Albino ou então mandam mensagem lá pro Cleverson. a gente tem que procurar, gente, fazer o nosso... Não é o social, eu não sei a palavra certa, Ed. Ajudar o segmento. Ajudar o segmento, fomentar o segmento. Eu sou de uma época que todo mundo do meio se conhecia. Justamente. Hoje tá pintando uma galera nova e apesar da internet, muita gente toca e nem tem. Tem músico que fala comigo assim, não, nem tem Instagram. Hoje eu não consigo imaginar um músico que não tem Instagram. Como é que um artista te contrata? Ah, antigamente, Ed, mas antigamente não tinha Instagram, sim. Só que eu ligava, eu gosto muito do baixista fulano. O cara é bom, toca bem, chega no horário, o cara é super profissional. Mas hoje, o cara que tá chegando novo, ninguém conhece ele ainda. É, é isso aí. Como é que você indica o cara? O cara não tem o Instagram, o cara não vai na ordem, o cara não conhece os outros músicos. Fica complicado, né? Quantas vezes eu peguei trabalhos incríveis no corredor do estúdio? Olha aí. É. Pô, aqui o Ed, conhece o Ed? Pô, faz com ele. O cara faz bem esse estilo, aí você, opa, tudo bom, prazer. Ou então o cara chegava pra gravar, tinha o técnico que tava mixando alguma coisa. Ô, quem que é esse que tecladista tá aí, né? Vai pra ordem dos músicos, vai pro estúdio, vai pra loja de instrumento, cara, sai de casa, faz amizade, posta coisas no Instagram. Ed, mas eu vou postar o quê? Às vezes não precisa ser uma aula de violão, não. Às vezes posta regulando o violão. É. Regulando as cordas do violão. O seu, o seu, o seu violão. O seu violão, o seu violão. Da forma como você toca, você não precisa ser o rei da técnica e tudo mais. Você fala assim, olha, eu toco assim, o meu som limpo é esse. Tô trocando de corda aqui agora, vou filmar pra vocês, é uma corda 010, vou deixar, olha, essa altura, que é a altura que eu gosto. Aí o cara, não, mas eu não sei falar com a câmera. Tá, mas se você não gosta de câmera, não gosta de falar. Mas você gosta de ir numa loja de instrumentos, você pode ir lá e deixar o cara te filmar tocando. Se você não aparecer, cara, o trabalho não vai te achar. Ó, e as lojas estão aqui, gente. São Paulo, nós temos polos de lojas, por exemplo, aqui na Rodo Seminário a X5, uma baita de uma loja, equipamento bom, gente, vendedores de primeira. Você vai na Teodoro Sampaio também? Tem lojas lá? Não, quando eu comecei fazendo review no canal, a X5 mandava o instrumento daqui, lá pra Resende, no sul do estado do Rio, entendeu? Pagava o frete, a X5 pagava o frete, eu fazia o review pra vocês e devolvia. Então, você vê como é que funciona. A loja ajudar o músico, o músico ajudar a loja. Justamente. Os dois ajudar a ordem, a ordem ajudar os músicos. A música é o segundo maior PIB do Brasil. Depois do turismo, gente, é o PIB, o que movimenta. Essa é a palavra que eu queria falar há algum tempo. Eu fiz esse vídeo que eu falei que música não dá dinheiro. Cara, o mercado da música movimenta muito dinheiro. Segundo o maior no Brasil. Depois o turismo, o que rege é a música. Movimenta muito dinheiro. Ed, então, por que o músico não ganha dinheiro? Porque o músico não sabe ganhar dinheiro. Não foi treinado pra ganhar dinheiro. Tudo, gente, olha só, eu tô aqui conversando com o Márcio, Cines aí, da Chua, da Music Company e tal. Tem aqui uma placa SSL 2 Plus que a Music Company mandou pra gente pra gente gravar. Tá meu Macbook rodando um Logic, as câmeras, por trás da câmera tem a Lídia. Se eu vou falando um assunto que não é do segmento ela faz assim, outra ela faz assim, ela faz assim. Vocês não tão vendo? Quando ela faz assim, Deixa o Márcio falar mais. Por quê? Porque dentro de um estúdio tem que ter alguém te dirigindo. Numa filmagem tem que ter alguém te dirigindo. A Lídia tem três faculdades na área. Então com a mãe que eu não vou ouvir ela. Aí o Márcio tem que ter alguém lá que apoia ele, tem os conselheiros porque ele sozinho não resolve tudo. Então se você é um músico, é um profissional e você não tem treinamento, não tem equipe, você não tem amizade, não tem conhecimento com ninguém, faça amizade com todo mundo. Inimigos não te ajudam em nada. Se você tem mais inimigos que amigo, você tá perdendo dinheiro. Ué, isso aí você vai vender? Ó, mais uma que ele tá dando de graça, hein? Informação que ele tá dando de graça. Eu cheguei a lançar um curso chamado Music Business Pro, lembra, Lídia? Mas não lançamos pra frente, não mandamos pra frente. Eu vou vir dar essa palestra aqui, gente. Eu não vou contar groselha, não. Eu vou dar essa palestra como assim. É só dica prática. Como você fazer dinheiro com música. Eu vou provar com A mais B que música dá dinheiro. Mas agora, eu acho que você fez uma coisa que talvez seja perigosa. Você jogou agora a bola pros caras. Ah, então. Agora é nóis. O que impedia a ordem de funcionar como precisava, se resolveu. Nesses três anos que você tá lá. E eu tô falando isso sem puxar saco não, tá, gente? Precisar cozinhar aqui o Márcio, eu cozinho. É que eu conheço a galera que conhece o Márcio e antes de eu chamar ele, aceitar ele aqui no podcast, a galera me passou como tá a ordem hoje. E isso que ele falou aqui de tá levando cesta básica até pra músico que não é registrado, músicos de igreja. Que não tem OMB porque a maioria dos músicos de igreja infelizmente tem esse hábito de não ter OMB. Olha, eu vou falar uma coisa. É triste que eu vou falar. Existem tantas categorias, gêneros, né? Aqui eu não vou levantar a bandeira católico, candomblé. Ô Ed, você sabe que esses dias um ogã me procurou porque os ogãs estão tirando a carteira de ritmistas na ordem. Esse é o Márcio. A gente quer organizar. E eu não vou, aqui eu vou falar uma coisa. Eu tenho o meu credo religioso, sou cristão. Sim. Domingo eu estava tocando na igreja com o pastor Gerson Borges, onde eu frequento. Toco com o João Alexandre. E um domingo desses eu fui num terreiro. Ó, gente, sem religiosidade aqui, nós somos um pavo músico. Sabe por quê? Porque foi um ogã lá na ordem e falou assim, olha, nós temos músicos lá que tocam em grupo de samba, percussão e eles querem tirar a carteira. Olha que legal. Ô gente, os ogãs se organizando. Que exemplo incrível, né, cara? Os ogãs se organizando. Tem um cara que toda semana do católico, ele marca a ordem que ele está tocando na canção nova. Eu fui lá no terreiro e aconteceu o culto deles, né, a cerimônia deles e uma hora ele falou, agora tem aqui um rapaz para falar da ordem. Eu cheguei lá e mostrei a carteira, ó, estou aqui para falar da ordem dos músicos. Sim. E com muito orgulho que os ogãs estão se organizando para tirarem a sua carteira. Porque eles querem, sacanão, a gente toca no candomblé, eu toque, mas eu sou um profissional. Por quê? Tocando lá o cara, no sábado ele estava tocando no samba, no outro eu estava tocando voz e piano lá. E eu olhei, olha que interessante, eu olhei umas criancinhas tocando e eu falei, olha, aquele é o músico do futuro. Mas é uma coisa que eu penso é o seguinte, mas só de ser uma coisa que o músico tem que fazer, eu sou esse cara, meio caxias. Tem que fazer. Tem que fazer. Então, porque, e eu posso falar, o nosso maior berço da boa música veio da igreja. É. A igreja é um celeiro de músicos incríveis. Eu vejo porque músicos que chegam lá, hoje agora de manhã vem um músico da Assembleia de Deus tocar violão e canto. O cara... Não, eu falei desse assunto no podcast com a Fernanda. A igreja é um eterno celeiro de formação de músicos. Só que, infelizmente, os músicos precisam de informação. E está aqui, por isso que tem esse trabalho do Ed. Está aí, sabe por quê, cara? É o que acontece. Às vezes você vai chegar no músico, ele vai falar, não, mas tem que tirar, eu nem sabia. Às vezes ele nem sabe. Olha, igrejas. Então, posso falar, gente, que foi um puxão de orelha quando eu vi essa organização? A Bíblia diz o quê? Se um guarda te manda dar uma milha, anda com ele, duas. Se é uma lei, você devia cumprir. Posso falar uma coisa? Já que ele tocou nesse tema, lei, você sabe, Ed, que acontece muito aqui em São Paulo? O músico está voltando de um trabalho na madrugada, a polícia para. E o cara está... Aí a polícia já para, né, cansado. Estava onde, irmão? Você bebeu ou não? Estava fazendo o quê? E eu tenho tanto orgulho quando eu falo, posso falar? A polícia foi me dar uma carteirada e eu dei uma carteirada. Falei, não, irmão, eu estava tocando, está aqui, sou músico profissional. Os caras... Vai embora. Não, mas eu acho que é isso. Por que você também da igreja? Sabe uma coisa que eu aprendi, Márcio, só? Quando você ainda está certo, você anda tranquilo. Acabou. Você anda tranquilo. E assim, eu não estou aqui puxando o saco não, tá, galera? Porque eu sou um desses caras que falavam a ordem dos músicos só enche o saco. Eu sou. Falei isso com o Márcio de começar aqui. Você sofreu isso, né? Você sofreu isso. Eu nunca passei por isso porque eu sempre fui um músico mais de estúdio do que de performance ao vivo. E às vezes que eu estou aqui ao vivo e a produção grande e dificilmente um delegado vai chegar num show grande e vai dar carteirada. Não é. Mas assim, eu vi muito amigo meu descer do palco e a casa ser multada. E eu não vou brincar com vocês, não. Me dava uma raiva isso e eu falei isso para o Márcio aqui antes de começar. Obrigatoriedade, né? Falei no off aqui. Falei, cara, isso me revoltava. Quando ele começou a me explicar o que ele fez pela ordem dos músicos do Estado de São Paulo, eu pedi para ele... O do Rio também está assim? Ele está? Falou do Mauro. Então eu quero entrevistar o cara. Porque eu era até 20 minutos atrás, uma hora atrás, uma dessas pessoas só conhecia um lado. E estou falando para vocês, estou convidando vocês. Procure sua ordem dos músicos. Se não estiver assim, mostra esse podcast para eles. Pô, o de São Paulo está fazendo. E pode... E ó, e cobra mesmo, viu? Cobra o presidente. Porque se o cara está com a porta aberta falando que ele é a ordem dos músicos, ele tem que fazer. Ele tem que lutar por você. Ele tem que lutar por você. Já que somos os representantes, então nós temos que fazer. Por isso que eu arregaço a manga, eu vou entregar a cesta básica. Hoje eu estava em reunião com o secretário de cultura pedindo um benefício para um auxílio para o músico aqui do estado de São Paulo. Então cobra sim. E se não estiver cobrando, aí você manda a denúncia para o Conselho Federal que vai ser tomada providência. Opa, informação boa aí. Agora eu acho que cada vez mais no Brasil nós estamos aprendendo essa realidade. Eleger um vereador, cobra dele. Eleger um deputado, cobra dele. Eleger um prefeito, cobra dele. Ah, o prefeito se eleger ou nem atende mais, então não vota nele de novo. Precisamente. Acabou. Aí você fala, a gente não vai mudar nada. Vai, aquele camarada não vai te enganar de novo. Só aquele. Tá aí. Me conscientizei. Vou chegar, vou procurar. Então assim, eu quero hoje, galera, que a gente entenda que nós tomamos um susto. A pandemia veio e falou assim, ei músicos, como é que vocês estão? Aí aquele músico que nunca abriu o Instagram porque nunca precisou, de repente ficou, opa. E agora? É, vai. Então não é que você tem que ter uma presença online igual eu o dia todo, porque eu vivo com isso hoje em dia. É que não custa você ter um Instagram ali funcionando e postar umas coisinhas porque você não sabe de onde vem o tido, né, cara? E outra, posso falar? Vamos colocar a realidade? Não é só pra tirar foto de paisagem, não. Se você é músico... Isso é uma bronca. Coloca, né? O músico, não. Ele sempre tem que estar bem. Volta e-mail do músico e me manda um Instagram dele pra eu ver. Aí tem uma foto de gatinho. Cara, na moral... Cara, você é músico. Faz... Ó, Ed, maravilhosa a sua dica, cara. Cara, faz vídeo você afinando. Faz o vídeo que o corda você usa. Ah, mas eu não sou famoso. Garanto pra você que a galera da sua igreja vai curtir, vai começar a compartilhar. Garanto pra você que gente que estudou com você que às vezes quer estudar música, eu vou... Pera aí, eu quero estudar música, deixa eu vou... Eu vou procurar ele. Ed, para iniciativas assim que a gente precisa, cara. Mas eu acho que a galera músico, eles querem fazer, cara. Querem. Que precisa de pessoas igual você, igual eu, Daniel Neves, a galera das importadoras, cara, quando as importadoras entender que precisa investir informação pro músico, eu conheço algumas importadoras, mas, cara, as lojas de instrumentos musicais, se você for na hora dos músicos, se o presidente na hora dos músicos de onde você tá, tiver insight, gente, vamos botar a cabeça pra funcionar. Eu chuto que até o final do ano não normalizou. Não normalizou, ainda não normalizou. Vai começar já a pintar uns tocatas. mas a realidade é, sabe por que, gente? A gente fala de vacina, a gente fala de voltar, mas a realidade é outra, né, Ed? A gente não sabe. Daqui a uma semana pode mudar tudo. Essa vacina não tá mais eficaz, pintou uma nova cepa do vírus. Então, por isso que nós temos que ter o preparo, temos que, ainda não é o momento de falar, tá passando, daqui a pouco eu começo a tocar. Calma, gente. Calma. Estamos fazendo de tudo pra isso, eu tô tentando agora aqui também um auxílio pro músico. Opa! Não é fácil porque o governo ele fala assim, não, já tem o PROAC, já tem isso, mas não chega pro músico. Sabe, é uma coisa que ele falou, Ed? O músico hoje, eu vou falar a realidade, esses dias eu falei com a primeira dama, o músico hoje, mal ele tem o celular, porque o celular dele quebrou ou ele tá sem internet. Tá sem grana, gente. Como que ela quer que ele faça um baita de um projeto pro A, que mande vídeos, mande releases, ele não sabe, ele não tem essa informação. Não tem, cara. O músico, sabe qual o músico que tá precisando? É o cara que tá indo lá buscar a cesta básica. E esse cara não tem grana pra nada. Não tem grana pra nada. Então, eu acho que estamos ainda em dificuldade. Nós temos o músico que tem que ser empreendedor nesse momento. Gente, essa dica é super importante. Cara, você toca pra caramba. Você canta muito. Garanto que pra você no bar onde você tocava sempre tinha alguém que te admirava. Começa a dar aula. Começa a empreender alguma coisa. Ah, mas eu não posso atender o meu público aqui em casa. Faz aula online. Organiza. Uma aula. Ó, tem um monte de conteúdo aqui, cara. Entra aí. Ô, Ed, como eu posso montar? Tem tudo o conteúdo. Cobra do massinho. Eu vou vir aqui. Nós vamos sortear no dia alguns cursos nossos de conteúdo relevante. Né, amor? Vamos sortear aqui. Tá falando com a Lígia atrás da câmera que você sabe que é ela que manda mesmo. Então, assim, e a gente vai tentar ajudar no que puder, mas eu daria duas dicas aqui pra gente encerrar. Invista em estudar conhecimento. E aí não é só estudar curso de técnica, porque músico só quer estudar música. É, você aprendeu a usar. Sim, boa. Olha só, no meu... Vamos pegar umas 10 licenças, mais 20 licenças e dar pro massinho? A Lídia fez uma intervenção aqui, talvez vocês não tenham ouvido que o microfone tá virado só pra gente. Dando o seguinte, nós do IEA, do Instituto Edira Ujo de Aperfeiçoamento Musical, vamos doar para a Roda de Música de São Paulo 20 licenças do curso Fazendo Música no Computador, que é um curso que eu não liberei pro grande público ainda. Espera que o Massinho vai sortear num evento que ele vai programar lá, que é o Fazendo Música no Computador. Ótimo, obrigado. Ele vai te ensinar o quê? Montar setup pra tocar ao vivo, como ligar uma placa no notebook, como você gravar em casa um voice e violão, como microfonar um violão, o que é mídia, o que é sample, o que é DAO, tudo isso vai estar lá. O que é balanceamento de cabo, o que é impedância, tudo que você sempre olhou e parece que é inglês, fica tranquilo. Tem tudo nesse curso, é um curso extremamente extenso, ele é grande, ele é muito grande, mas, cara, já tem muitas aulas lá. Pra quê? Pra você que está em casa, já toca, e que não sabe nem se gravar, porque nunca nem ligou de aprender isso, o Massinho vai sortear 20 licenças. Legal, obrigado, Ed. Só pra músicos inscritos na ordem, que ele vai encontrar uma forma de sortear. E vai marcar uma palestra pra gente estar ajudando você. dando dicas de placa, microfone, pô, Ed, eu tenho tanto tal placa e tal microfone. Não é que eu vou vir vender equipamento não, tá? Ah, você já tem a placa tal? Eu vou te ensinar como usar ela mesmo e tal. De repente, a gente faz um esquema presencial lá. Uma oficina lá. Oficina lá, que você leva a sua placa, seu equipamento. E tem mais, hein, gente. Você sabe que o tio é meio magável. Eu gravo com a sua placa, o seu microfone, com você cantando e vira uma musicona, fica parecendo... A gente monta equipamento todo lá, monta o homezinho lá. Um home com fone, contudo, eu comprovo pra vocês que dá pra gravar na sala da sua casa e ficar parecendo um couve produzido num estúdio. Vocês já me viram fazer isso aqui no canal, vocês sabem do que eu tô falando. Entendeu? E tudo isso tá à disposição do Márcio. Se o Mauro do Rio entrar em contato também, tô à disposição. Presidentes da Ordem de outros estados e cidades, podem ligar pra gente. Eu e a Lídia vamos ouvir com o maior carinho mesmo. Tô à disposição. Obrigado, Ed. Cara, fica à vontade pra se despedir da nossa audiência. Tem algum aviso que você quer fazer? Esse espaço aqui é seu. Eu acho que cinco minutos que nós começamos aqui, você já abriu um tema que é o que mais precisava, a divulgação, Ed. É verdade. Eu tô muito contente como músico porque o que a gente precisa disso nesse momento de dificuldade é informação. Informação correta e informação que não é só dinheiro. A gente não tá aqui falando de um produto, vender um produto pro músico, não. O convite não foi esse. O convite do Ed era conhecer mais a ordem e passar a informação pra você. E logo de começo ele já fez isso. a ordem de São Paulo ela só mudou e ela só tá andando porque eu agreguei pessoas pra caminhar junto. Músicos. Músicos. A gente só vai conseguir sucesso aqui em São Paulo batendo, pedindo ao prefeito, pedindo aos secretários se você músico vier fazer a sua parte. Então não adianta ficar reclamando aí não, você tem que vir fazer a parte. Então agora o meu agradecimento como músico. Ed, é sensacional o trabalho que você faz, cara. Obrigado, cara. Sabe por quê? Você me... Aqui, ó. Eu, eu aqui, eu tomei uns sustos aqui pra empreender com gravação, com tanta coisa, tanto material riquíssimo que custa, e posso falar, custa caro. E olha o que ele tem feito pela nossa categoria. Sabe que se amar a categoria, entender que além disso que ele é, ele influencia, mas ele tem um algo bom dentro dele que é um chamado que Deus colocou na vida dele, gente. Amém, amém. De independente de religião. É uma pessoa falando e eu tenho que fazer o bem como? Pra minha categoria, pra... É isso que ele tá fazendo. Então, muito obrigado como músico pelo que você faz pela nossa categoria, cara. É um orgulho, Ed. É um orgulho ter você. É que às vezes eu acho assim, como às vezes o cara tá numa posição que ele não tá vendo tudo, ele tá muito preocupado com o problema dele. Imagina, faltou dinheiro, cara. A gente pira. Aí o cara, poxa, o que eu vou fazer? Na cabeça do cara não vem. E eu tô há tanto tempo nesse rolê, e eu sou um cara de business, que eu falo, poxa, no teu lugar eu resolvi é fácil. Às vezes o cara fica até chateado, né? Como assim? Eu resolvi é fácil. Eu falo, eu fazia isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Teve amigos nossos, né amor, de me ligar depois de uma semana e falar, cara, eu paguei todas as contas essa semana. Eu falei, é mesmo, cara? Que legal. Como é que você fez isso? Aquela dica que tu me deu, cara. Aí eu falo, ah, pô, aí eu vou dormir como? Realizado. Pronto. Eu ajudei um amigo da nossa classe, né Lidia, a pagar as contas dele. Fica assim. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, pra eu montar um Instagram, vai levar um ano pra ter audiência. Cara, com Instagram, com 200 pessoas você faz dinheiro. É isso aí. Tá vendo? Esse é o segredo, Ed. Muito obrigado. Tem uma outra coisa aqui pra fechar. Quero falar muito não. Pra você que tá assistindo, compartilha isso. Compartilha essa informação. Vamos jogar pra frente, gente. Compartilha. Sabe por quê? Agora eu vou falar diretamente a você, que é da arte, você que é músico, independente do seu estilo. Tem uma coisa que você pode fazer que ninguém mais pode. Você pode dar aula de músico, você pode cantar, porque é uma coisa, independente da placa, independente do computador, é o humano. É a sua voz como cantor. É a sua forma de tocar. Isso ninguém tira de você. E isso é a maior herança que você tem. Você é um músico, você é um artista, você ganhou já o pão com isso, então não é agora que você vai desistir disso. Não, você tem isso. Ninguém vai tirar isso de você. Você depende do quê? De artifícios pra você movimentar e monetizar isso, gente. Vamos sair da zona de conforto. Vamos pegar essas dicas. A placa, tudo funciona muito bem, mas tem uma coisa que se não tiver a sua mão aqui tocando, não acontece. Elemento humano. E isso humano tá aí em você. Então vamos acordar, vamos despertar. O material tá aqui. O Ed, ele acha a forma que isso chegue na sua casa e você tenha a condição. A batalha dele é que as marcas façam o melhor preço possível pra gente. Claro, claro. Agora vamos fazer, então não desista. Vamos empreender, vamos batalhar. Não adianta você ficar quatro horas na internet vendo besteira. É, e fica, né? Faz render o seu tempo, separa um tempo. Esse momento é pra estudar, esse momento é pra empreender, esse momento é pra eu assistir o vídeo, vou comprar um curso do Ed, porque eu quero investir no seu trabalho. Se você não investir, ninguém vai. Ninguém mais vai investir. Ed, obrigado, irmão. Agora, dica gratuita pra fechar aqui, hein? Galera, vocês não acreditam a quantidade de grana que o TikTok tá pagando pra você produzir conteúdo. Tem um músico que eu sou fã, sou fã dele. Eu conheço o irmão dele, ele pessoalmente não, mas eu sou fã, que é o Deio, Deio Tambasso. Tá streamando no TikTok direto, volta e meia eu entro lá, tá o Deio tocando e pô, quem não quer ver Deio Tambasso tocar guitarra, né? Cara, a quantidade de músicos que tá em casa que podia ligar só o celular, pegar o violão e ficar tocando música de repertório comum. Cara, as pessoas, o TikTok tá pagando uma prata pra você tocar ao vivo, cara. Toque ao vivo. Vai no TikTok, fica o atalho, total de tudo assim, trabalhar e fica em casa estudando só. Pega o violão e toca. Ah, Ed, mas o TikTok, eu streamei o mês todo, só deu 800 conto. Tá dando mais, tá? 800 conto pra quem não tinha nenhum centavo. Amigo, já pagou o aluguel. Então, tipo assim, vai pra cima. Instagram tá pagando, no TikTok, tá pagando extrema. Eu queria agradecer a audiência de todo mundo, agradecer muito ao Márcio por estar conosco, presidente da Ordem dos Músicos de São Paulo. Agradecer a X5 Music pelo espaço que nos deram aqui, cara. A X5 Music é uma casa. Eu já me comprometi com o Márcio, próximo mês que a gente vier fazer o nosso podcast lá na Ordem dos Músicos de São Paulo. Então, se você quiser me encontrar, você vai lá me encontrar e a gente vai trocar ideia. Eu vou dar ideia pro seu negócio e você vai começar a faturar. Ah, outra coisa. Hoje na internet existe um movimento assim. Ah, que tem um coach tal postou um vídeo falando de como ganhar dinheiro. Hã, isso é mentira. Isso é coisa de quem tá duro. Porque quem tá com dinheiro testa tudo, tenta tudo e te recebe. Não é o que a Bíblia fala? Observar e tudo retém o que é bom? É, isso aí. Se o cara lança um livro ensinando como ganhar dinheiro, eu compro o livro. É 20 conto. E se eu achar que aquilo não funciona, testar não der, eu não uso. Agora, ficar sentado falando que as coisas não funcionam e não tentar nada é coisa de gente que vai ficar sem dinheiro. É isso aí. A dica é do tio. Gente, obrigado a todos. Compartilhe esse podcast. Se inscreva, considera e seja membro aqui do nosso canal porque a gente coloca o conteúdo antecipado pra vocês. Ah, já tem curso de setup como ligar as coisas liberado pra você que é membro. Tem curso de teclado toda semana aula nova liberada pra você que é membro. Tem uma série de conteúdos. Se você pega do segundo nível lá que é o Turbo VIP, aí você tem um curso de iniciante e um curso de setup de teclado. Um curso de intermediário de setup de teclado. Quatro aulas semanais. Além de participar de sorteios, conseguir descontos em equipamentos e uma série de outras coisas. E o último nível que é o Super Turbo, né, Lídia? Ele tem direito a uma aula comigo online todo mês. Isso mesmo. Eu vou lá, corrijo sua harmonia, dar uma dica de mixagem, de produção, ou seja, dá uma olhada em tudo aqui, considere ser membro do canal porque vocês ajudam a gente a continuar com esse trabalho. Amo todos vocês, fiquem com Deus e boa música. Valeu, galera. A galera que conhece o nosso canal já conhece a X5 Music, uma loja de instrumentos musicais que tem presença tanto online quanto offline. São duas lojas da Grande São Paulo, mais de 17 anos de história, especializada em teclados além de outros instrumentos e que é da nossa máxima confiança. Pensou em instrumento musical? Pensou a X5 Music. Link na descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto